Você sabe que é um rio, meu amigo, é um rio que transborda, que leva, que levanta, meu Deus, é um rio tremendo, irmão, nós estamos sentindo este rio, e não só eu, todas as pessoas que estavam ali ontem, as pessoas que estavam pela manhã ali, meu irmão, embriagadas na presença de Deus, um rio de Deus, uma unção de Deus, um renove de Deus, pessoas, senhoras, eu acho que a mãe da Cristina deve ter 65, 70 anos, meu irmão, ela é batada em espírito no chão, irmão, embriagada, eu digo assim, Senhor, o que é isso? Meu Deus, irmão, recebendo, o Sérgio Tadeu, você conhece ele, as mãos do Tadeu é branca, 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 parece um papel, as mãos do Tadeu estão igual as minhas, estão igual as minhas, pastor, veja as mãos dele, veja, olha as mãos dele, as mãos dele, branca que nem papel, as mãos dele, irmão, estão que nem as minhas, Deus está fazendo coisas grandes, tremendas, quer que eu te explique, meu irmão, milagre, não se explica, pergunta para o que faz, eu não sou, não somos nós, mas ele está mandando um rio de águas vivas, então venha beber nesse rio, entre nesse rio, não fique de fora desse rio, uma benção de Deus, irmão, está sendo uma benção de festa, há 10 anos atrás eu tive essa experiência dos gedeões missionários, e hoje nós renovamos esse rio novo, e está sendo uma benção para todo esse povo, e esse trabalho vai ser, já está sendo marcado aqui na fronteira, e venha para a fronteira do fogo, Assembleia deus gedeões da fé, Angelo Melo 184, a nova catedral dos gedeões, Glória a Deus, que tem tocado o Senhor, muito forte, Terminou o culto e o povo está aqui ainda, Oh Deus poderoso, reveste ela, A unção do povo e o selvagem, de força, poder, autoridade, Dei um palco em cima, Agora essa mesma unção que está passando aqui para o povo, Viva! Salte na presença de Deus, comece a sopar, Eu só estou sendo batizado, Com o ano de alegria! É o céu, o povo de Davi! O que você passa? O que você passa? O que passa? O que passa? Não, 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 comigo não! O que é passando? Está com alegria. Lá fora tem uns plantos bebendo o espírito. Lá fora tem uns plantos bebendo o espírito santo de Deus. Lá fora tem um fumaça na cabeça dele. Final da segunda noite aqui nos Gideões da Fé em Santana do Livramento. O povo embriagado indo embora. Uma unção tremenda de Deus caindo aqui hoje. É a gente feliz da vida em ver o que Deus está fazendo. Eu dizia há pouco que há 100 anos atrás os pentecostais se encerravam para viver isso. Há 100 anos atrás isso acontecia a portas fechadas. E os tradicionais diziam que eles eram loucos que oravam até subir de costas pelas paredes. Hoje Deus faz isso aqui aos quatro ventos para que todos possam ver e acompanhar que o mover de Deus nesse tempo, a glória da segunda casa é maior do que a primeira e o vinho novo está chegando para o sul do Brasil. Reveje-se, Senhor. Reveje-se, Senhor. Incrível o que está acontecendo aqui. Poder, missão de Deus. Pessoas embriagadas pelo poder, pessoas embriagadas pela missão de Deus. Muito fortes. Que passa? Que passa, irmã? Que se passa? Habla. Como o seu nome? Karen. Karen. O que você sentiu aqui nesses dias? Ayer senti que... Ela é uruguaia, né? Eu sou uruguaça, ontem eu senti que tudo mudou dentro do meu, porque como que se rompieron muitas coisas para sentir a unção. E hoje, felicidade, alegria, salté de taco, eu nunca salté de taco. Você nunca tinha sentido isso antes? Nunca senti isso antes. A primeira vez? Primeira vez, me encanta. A quanto tempo serve a Deus? Hace uns 4 meses. 4 meses? 4 meses. Você enche o fogo do Espírito Santo? O fogo, sim. O fogo do Espírito Santo. Onde moras? Eu vivo em Gestido e na Valleja, do lado uruguai, em Rivera. O que está acontecendo aqui? Deus está derramando fogo na fronteira. As pessoas vêm do Uruguai e recebem fogo. Isso? Fogo. O seu nome? Karen. Karen. E quero dizer aqui o que estou vendo. Que é uma bendição ver a nosso querido pastor aqui convidado e ver o que está acontecendo aqui. A pessoas embriagadas do Espírito Santo caindo, sendo renovadas, sendo arrebatadas. Eu quero dizer a cada um vinho novo que está chegando a la frontera. Este lugar, como dizem, porta para entrar as bendiciones ao Brasil deste lugar. Pastor, muitas gracias por ter venido a este lugar a traer esse novo vinho, esse renuevo. Amém. Aleluia. Aleluia. Olha, o que se passa? O que se passa? O que se passa? Estamos llenos da glória de Deus. Estamos llenos do poder. O que tanto hemos buscado receber. Aqui hoje, nos ideões da fé. O que é muito bonito? Ah, o que é muito bonito? O que é muito bonito? Não deite do craque, deite de Deus. Recebo alegria. Deixe a alegria. Tem uma mais corrente. A força do Polo do Polo, seja quebrada a maldição. Seja quebrada a maldição. 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 Seja livre! Todo demônio! Pulsão! 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 Pega bem, diga esse! É cima! Eu tô aqui! Pulsão! Vida! Deus te opera! Vida! Deixa Deus operar essa senhora do coração! Deixa Deus operar completa a bênção! Estão todos manifestados por o Espírito Santo também! Manifestados? Estão todos manifestados? Estamos todos sentindo a emoção! É muita coisa! É algo lindo! Algo lindo! Algo maravilhoso! Inexplicável! Vasco! Novos livres! Mais, mais, mais! Seja o calo agora do Senhor! Comencem По 70! Comencemhart! Comencem magnitude! Ucкраva! Isto que a gente vê hoje, os pentecostais, eles viviam encerrados, né? Eles faziam cultos fechados, a porta fechada só para a igreja, para não escandalizar. E mesmo assim, ainda os tradicionais diziam que os pentecostais eram meio loucos, que oravam até subir de costas pelas paredes. Mas hoje, o vinho novo, essa unção que Deus está trazendo, não tem como encerrar em quatro paredes, pastor Fernando. Todo olho verá, todo ouvido ouvirá, e quem quiser vai se embriagar com essa unção, com esse mover que Deus está trazendo para esta geração. Este final de semana é o final de semana de Santana do Livramento. Essa cidade precisa e está sendo impactada por essa glória, por essa unção de Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, deixei minha igreja, ali na cidade do Alegrete, todas as nossas atividades para estar aqui nesses dias, compartilhando dessas bênçãos, porque mesmo que a gente tenha visto acontecer conosco ali, pela passagem do profeta, porque um profeta, devo dizer isso, um profeta entende os tempos de Deus, e ele tem uma palavra de rompimento. Um profeta é quem libera a palavra para você sair de uma fase para outra fase. Esse é o tempo que a igreja de livramento está vivendo. Nós vivemos isso há três meses atrás, e de lá para cá você precisa ver o que Deus tem feito na cidade do Alegrete. na nossa gente, no nosso povo, crescimento numérico, de unção, de poder, de milagres, financeiro. Incrível o que Deus fez com pessoas e está fazendo ali. E eu estou aqui feliz de poder ser um testemunha. Daqui a 30, 40 anos, queira Deus, a gente vai estar sentado, conversando com os nossos discípulos, dizendo, houve um dia que foi um divisor de águas na cidade de Santana do Livramento, nessa fronteira. Houve um dia de rompimento. E esse dia, meu amigo, é hoje. Hoje, nesse domingo, Deus preparou esse dia lindo, esse sol quente que está aí. Deus segurou essa temperatura do jeito que está, criou o ambiente, para que você possa presenciar esse rompimento. Se você não vier hoje, se você não participar dessa reunião hoje, você não vai poder dizer, eu estava lá, eu vi, eu bebi do vinho, eu me enxarquei da unção, sou parte desse movimento. Eu vou dizer para os irmãos que esses dias que estamos aqui na fronteira, Santana do Livramento, Ribeiro, Uruguai, numa cruzada de fé evangelística, milagre, onde a unção profética do Senhor, a tomada conta da nossa igreja, dessa cidade toda, que podemos ir assim, e nos preparando para o ambiente de um congresso, que vamos ter agora em setembro, de 13 a 18. E o Senhor há marcado esses dias, junto com o apóstolo Andrew, eu fui fazendo um trabalho lindo, evangelístico, onde a juventude sendo impactada pelo Espírito de Deus. E o que mais me chamou a atenção, crianças sendo batizadas pelo Espírito, sendo renovadas, e Deus trabalhando de uma forma tremenda. Meninas que outra hora usavam crack, sendo impactada pelo Espírito de Deus, e louvando ao Senhor, uma unção, um vinho novo, uma restauração do Senhor. E você que vai olhar esse vídeo, possa ser impactado também desta maneira, e vir para esse lugar aqui, para esta fronteira, receber este vinho, essa presença de Deus, essa alegria do Espírito. Porque de nada valia nós, ou seja, sermos cristões e não termos a presença de Deus. A presença de Deus é que nos leva às grandezas de Deus. E nós estamos provando esse tempo aí das grandezas de Deus no mundo espiritual. E eu creio que a profecia de Joel, que nos últimos tempos o Senhor derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos, sobre todos, os velhos, os moços, é o que Deus quer fazer na sua vida também. Então esse é o meu convite a todos. Ok. Qual é o próximo evento, não, profeta? O próximo evento é de 13 a 18, de 13 a 20, perdão, de 13 a 20, né? De 13 a 20 de setembro. E o apóstolo Ângel vai estar conosco também, compartilhando esse trabalho junto aí, que vai ser uma bênção de Deus para todos que vierem aqui na fronteira Rio Grande do Sul e Uruguai. Então 13 a 20, Gideões na fronteira, como é que é? Gideões na fronteira, o oitavo congresso aí, Gideões, fronteira para Cristo. Congresso missionário, congresso para ganhar almas, para salvar almas, ganhar vidas para o Senhor. O mais importante é isso, né? Resgatar o perdido, aqueles que precisam de Jesus. Esse é o nosso trabalho, o ida e pregar o Evangelho. Amém.